Fala nação rubro-negra, promoção 100 mil inscritos na Eu Pratico Esporte TV, tá um sucesso e você concorre a prêmios oficiais do Esporte Clube do Recife, como calções, agasalhos, camisas, relógios do Esporte Clube do Recife e até mesmo um Apple Watch Série 7 GPS. Vem pra cá, Eu Pratico Esporte TV, tudo sobre esporte e futebol. Instruções na nossa programação. Saulo, primeiramente, falar um pouquinho do jogo de quarta-feira, o clássico, que o Esporte venceu contra o Náutico. O seu primeiro clássico com a camisa do Esporte, como é que você se sentiu dentro de campo, como é que você se sentiu num jogo de tanta rivalidade, um jogo de tanta disposição, os dois times aí em busca de tanto objetivo, como é que você se avalia dentro de campo, o que é que você achou de atuar pela primeira vez um clássico com a camisa do Esporte? Foi um jogo difícil, né? O Gosto falou um clássico, então não importa se eles estão mal, se a gente está bem, clássico é sim, vai ser jogo difícil, né? Graças a Deus a gente conseguiu jogar bem, a gente começou ali um pouco desatento, acabamos tomando gol ali logo no começo, né? Mas conseguimos colocar a bola no chão, cabeça no jogo e conseguimos virar, né? Muito feliz por essa vitória, essa sensação, primeiro clássico, né? É maravilhoso ver a torcida apoiando, então muito feliz por o meu primeiro clássico aqui e feliz também por ter tido a vitória. Você pegando esse gancho aí que você falou sobre torcida, torcida do Esporte tem sido um diferencial muito grande, somente agora nessa reta final e vai ser ainda mais importante nesses jogos que restam na busca do objetivo principal que é o acesso. Queria que você falasse um pouco disso, como é que vocês têm esse sentido, como é que vocês conversam dentro do vestiário de perceber que o torcedor está junto, está acreditando, está fazendo essa diferença na arquibancada. Quando o torcedor vem e apoia, né? É muito importante para nós, a gente fica mais confiante, quando a gente sente essa energia da torcida apoiando, a nossa fome, a nossa vontade aumenta, então nessa reta final, nesses próximos jogos vai ser de suma importância a torcida estar lá, apoiando a cada minuto, porque eu tenho certeza que com a ajuda da torcida e a gente jogando, concentrado do jeito que a gente está, a gente vai conseguir o nosso objetivo. Reta final, o esporte só tem uma vitória fora de casa na Série B, contra a Chapecoense faz tempo, terça-feira mais um jogo fora de casa, uma oportunidade de, vamos dizer, quebrar esse tabu, de buscar essa vitória. O que é que precisa? O que é que vocês conversam? O que é que esperar desse Brusque fora de casa? O time bom, né? Do Brusque, independente se eles estão passando por um momento difícil, o jogo fora de casa é sempre difícil, né? E a gente tem mais uma vez aí uma oportunidade de poder fazer mais uma vitória fora de casa, né? Como você falou, a gente tem uma vitória só e para a gente conseguir o nosso objetivo a gente vai ter que vencer fora de casa, então a gente tem a oportunidade de fazer diferente do que a gente fez nos outros jogos, vai ser um jogo difícil, mas a gente tem a plena condição de sair de lá com os três pontos. Para a gente finalizar, você anunciou nas redes sociais esses dias que vai ser papai, já descobriu até o sexo do seu filho, o menino, sequência na titularidade, essa notícia que vai ser pai, já descobriu o sexo, tudo. 2022 tem sido um bom ano para você, como é que você está se sentindo com essa notícia? Há uma motivação a mais para o seu dia a dia de treino, de jogos? Ah, com certeza, né? A gente está muito feliz, estou muito feliz por estar jogando, tendo oportunidade, muito feliz também em casa com essa criança que está chegando, minha esposa está feliz, então 2022 está sendo um dos melhores anos para a minha vida e para coroar esse 2022 maravilhoso, se Deus quiser a gente vai sair daí com acesso, né? E aí fechar com chave de ouro. Fala nação rubro-negra, promoção 100 mil inscritos na Eu Pratico Esporte TV está um sucesso e você concorre a prêmios oficiais do Esporte Clube do Recife, como calções, agasalhos, camisas, relógios do Esporte Clube do Recife e até mesmo um Apple Watch Série 7 GPS. Vem para cá, Eu Pratico Esporte TV, tudo sobre esporte e futebol. Instruções na nossa programação.